Vida no Sul é caminho, é cultura popular, com este jeito sulino de viver e de cantar. O programa vai estar especial de primeira, vale a pena conferir porque nós teremos aqui a presença deste baita grupo que faz sucesso no Rio Grande e em todo o Brasil, animando bailes, festas, shows. É o grupo Matizes. E também a presença de um cantor que é vencedor de festivais, tem um vozeirão bonito para cantar, que é o Manite Oliveira. Gente, o programa está imperdível. Começa com o patrocínio da Caixa, Fida, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Nós temos alegria de receber hoje no programa, dois estilos diferentes, mas todos que falam da nossa cultura regional, a música fandangueira e também a música que fala do campo. E queremos que todos possam hoje curtir o programa com esses valores que vieram no Vida no Sul. Vamos começar o programa trazendo esta voz bonita aqui do Rio Grande, que canta elementos, coisas do campo e se aproxima do terrunho. Com vocês, Manite Oliveira! Entre patas e relinchos e alguns manojos de crina, É que vive este engenheiro entre o Rio Grande e a Argentina Pra entregar um cavalo manso, só quando a doma termina No potro me fiz escravo, tropilha buena de bravos E o índio taura rocina, forma potros na mangueira É a lua e bota o bussal Em seguida a mangueira Depois enfia o bocal Sempre te desteem cuidado No golpear não puxar mal É a forma que aprendi A doma tradicional É a forma que aprendi A doma tradicional Vem orelha do ventena Bota o acarônio socado Cincha no osso do peito E deixa o pinho apertado Pelego cinchão é ramicho Tanto que já está encilhado Se o maula sair merrando As rosetas vão cortando Eu vou batendo cruzado Forma potros na mangueira Peá-lo e bota o bussal Em seguida a maneia Depois enfia o bocal Sempre te desteem cuidado No golpear não puxar mal É a forma que aprendi A doma tradicional É a forma que aprendi A doma tradicional Gosto do urco venhaco Que saiba cor coviar Estes que dobra o espinhaço Estes que dobra o espinhaço Fazendo um arco no ar Desceblandeia lá em cima Tentando me derrubar Queixo crino do cortado Depois de queixo quebrado Aprende a me carregar Forma potros na mangueira Forma potros na mangueira Peá-lo e bota o bussal Em seguida a maneia Depois enfia o bocal Sempre te desteem cuidado No golpear não puxar mal É a forma que aprendi É a forma que aprendi A doma tradicional É a forma que aprendi A doma tradicional Manide Oliveira Aqui no Vida no Sul Que tal, Líndio Velho? Sejam bem-vindos a ti O teu grupo Boa, Lás Gringo É um grande prazer pra gente Estar aqui no Vida no Sul Eu estou com muita alegria aqui De estar lançando Este novo trabalho Que se chama José Cláudio Machado Na voz de Manide Oliveira José Cláudio Que foi um ícone Na música Um grande intérprete Inclusive Tem muitos seguidores Que seguem o José Cláudio E você faz bem Em reverenciar esse talento Que foi o José Cláudio É verdade A gente sempre Quando começa Nessa carreira de música A gente vem se espelhando Em outros artistas E eu me espelhei sempre No José Cláudio Até mesmo porque O José Cláudio Foi um grande amigo Que eu tive Uma pessoa muito querida Um grande parceiro E além de Grande artista Grande cantor Como tu falaste E nós queremos Que você cante mais Agora pra gente Então Mais barbaridade Vamos embora Estamos aqui pra isso Manide Oliveira Do Vida no Sul Coisa esquisita A gadaria toda Penando a dor do mango Com um focinho na água O campo alagado Nos obriga a reza O ofício de quem leva Pra ilutar as mágoas O olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta A manha de quem berra A manha de quem berra No capão de mato E o brado de quem cerca Repontando a tropa Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo A enchente anda danada Molestando o pasto Ao passo que descampa A pampa dos mil réis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio A solidão local E a lã do mal e mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco tá gordo Que o paio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Com o meu Amada Me deu saudade Me fala que a égua Tá prenha Que o porco tá gordo Que o paio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Com o meu Amada Que o porco tá gordo A mans Wohnung Que o porco tá gordo Que o porco tá gordo Que o porco tá gordo Que o rompo tá gordo Música Até que o porco tá gordo Pois há mais sem sorte Esta peste medonha Curando os mais Pichados deu febre no gado Não fosse a chuvarada Se metendo a besta Traria mil cabeças Com a benção do pago Dei falta da santinha Limpando os peçuelos Medo terço detento Nas preces sinuelas Logo em seguidinha É semana santa Vou cego pra barranca E só depois vou vê-la Agarre amigo laço Enquanto o boi tá vivo A enchente é nada, nada Molestando o pasto Ao passo que descampa Pampa Dos mil reis E a boia que se come Retrucando o tempo Aparta no rodeio A solidão local E a lã do mal e mal O que a razão quiser Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenga Que o porco tá gordo Que o baio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenga Que o porco tá gordo Que o baio anda solto Que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Eu também não dormia direito À noite Às vezes me dava dor no corpo Eu não descansava Tinha que trabalhar Viajava muito E agora eu tô especial Mas vejam o porquê Nesta dica de saúde Está com insônia Dores nas costas Não pode dormir direito Veja a dica que o Ricardo Tem pra você É isso aí, Gringola É um prazer estar aqui no seu programa No programa Vida no Sul Pra dar esse recado Mais do que especial, Gringo Pra todos que estão nos assistindo em casa E sofrem com problemas de saúde É isso mesmo O colchão da Sono Quality Foi desenvolvido Pra cuidar da sua saúde Durante a noite de sono Você sabia, Gringo Que um terço da nossa vida Nós passamos sobre o colchão É isso mesmo Uma pessoa de 60 anos Passa em média 20 anos sobre o colchão Eu costumo dizer Que o colchão É o móvel mais importante Na nossa casa Mais importante que o sofá Que a geladeira Que a televisão Porque o colchão, Gringo Dita a qualidade de vida Das pessoas mesmo E você que está nos assistindo agora Vai anotando esse telefone Que está na sua tela aí Que é o 0800-888-0808 Quem sofre com insônia Principalmente mulheres Uma em cada três mulheres Tem dificuldade pra dormir Fica virando pra um lado E pro outro da cama Não dorme direito à noite O colchão da Sono Quality Faz até massagem Você pode programar massagem Nos pés, na cabeça Só do lado do esposo Só do lado da esposa E olha, Gringo Tem uma novidade Tem até despertador Você acorda sendo massageado Então não perca mais tempo Ligue agora nesse telefone Que está na sua tela 0800-888-0808 Sono Quality O colchão da saúde O colchão que vai mudar a sua vida Que está mudando a vida De milhares de pessoas Viu, Gringo? Eu vou repetir É fácil 0800-888-0808 Ligue já Frei Albano Amigos e amigas Nós estamos nesse mês vocacional Lembrando nesta semana A vocação A vida religiosa Junto ao programa Vida no Sul Já há um bom tempo Frei Albano Nós estamos levando Sempre as mensagens franciscanas Um programa cultural Muita boa música E dizer assim que A espiritualidade franciscana Que a gente procura trazer aqui Também é cultura, né Frei? Então deixe-nos assim A mensagem para esta semana Frei Dotto Amigos e amigas O seráfico Pai São Francisco Quando ele Iniciou essa sua A ordem E ele começou a ter Amigos Companheiros Para ingressarem Nesta ordem Ele Ao receber A declaração Oficial Da autoridade Da pessoa Do Papa Para poder Criar esta ordem Ele prometeu Obediência Ao Papa Em seu nome Mas ele prometeu Também Em nome de todos Os que ingressariam Nesta ordem Durante Todo o tempo Que existisse O franciscanismo Então por isto Nós queremos Pedir muito Que a valorização Da pessoa Do Papa Se faça muito presente Porque o Papa Dedicou o ano De 2015 Este ano De agora Para o tema Da paz E da vida Consagrada Então para que nós Religiosos Possamos viver Esta autenticidade De vida Nos dê a benção Então Frei Albano Amigos e amigas Nada melhor Do que ao encerrarmos Estas mensagens Que ficamos Com a benção De São Francisco Que o Senhor Deus Vos abençoe Ele vos guarde Ele proteja Hoje e sempre Que ele derrame Sobre todos os religiosos E religiosas A graça Da benção A graça De uma boa saúde A graça Da perseverança Mas também A graça De assumir Com muita fé Com muito entusiasmo Com muita alegria Como nos pede O Papa Francisco A missão Que por intercessão De nosso pai Seráfico E de nossa mãe Maria Aparecida Derrame as bençãos Sobre todos os religiosos E religiosas Deste nosso imenso Brasil Paz e bem Que beleza Vamos agora Mandar um abraço Muito especial Aqueles que nos assistem E valorizam O Vida no Sul Um abraço Ao Nenê Carneiro De Castro No estado do Paraná Também A João Inuelis Anon De Três Palmeiras Rio Grande do Sul Continuem se comunicando Com a gente Que nós vamos Atender com muito carinho Vamos para um breve intervalo E já voltamos Vida no Sul Vida no Sul Para nossa alegria Nossa honra Esse grupo Que vai agora Tocar aqui No Vida no Sul Tem uma trajetória Fantástica 22 anos de estrada Viajaram para o Brasil Pelo Rio Grande do Sul E o mundo inteiro Estiveram até Nos Estados Unidos Gravando Depois nós vamos Falar sobre isso Mas vamos receber Porque eles tem música Para você aqui No Vida no Sul É o grupo Matizes Gringo Eu só canto Porque eu conheço Isso aí É só Vem em programa Que eu conheço Também E o Vida no Sul Eu conheço bem Essa gurizada Boa Debaixo deste sombreiro Mora um missioneiro Criado em galvão Eu só canto Aquilo que eu conheço E ninguém Bota preço Na minha canção Fui templado No rigor do campo Não carrego Santo Como devoção Meus garrão São rachado Deliada Minha alma É bugra Embarrada O mundo é mista E Deus É meu patrão Tá bem de patrão Não é mesmo Vai Tá bem Mais uma voltinha Legal Pra ficar bonito Meu galo Bem choradinho Uso uma bomba chada E dois panos Uma faca E um mango E um lenço colorado A fivela da cinta É torcida E o prazer Da minha vida Anda sempre Pelo chato Sou humilde Não carrego luxo Mas eu sou gaúcho De alma imponente Companheiros Não me levem a mal Se o meu verso É grosseiro E vagual É que eu não sei Fazer diferente Tem que me aceitar Do jeito que eu sou Feio desse jeito Feio Mas sou pareio Feio de cima Baixa Enquanto o coração Missioneiro Pulsar meu parceiro No peito do meu Bem que o modernismo Não despaça O proverso que eu faço Eu não frouxo Agarrão Quem é taura Sua origem não nega Morre e não se entrega Sustentando o laço Peço a Deus Manter viva a memória Porque o povo Que não tem história Na primeira enchente Você serve Agua abaixo Agua abaixo Mete uma gaitinha Bem chacoaiadinha Que nem sessenta Folha em queixo De cachaço É o grupo Matiz Eu não falei que eles são especial É uma indiana Macanuda Que prazer Vocês já estiveram no Vidan Sul E voltam pra nossa alegria Bom filho A casa retorna Diz o ditado antigo Como é que ta carreira Mais especial Mais especial Gringo Que alegria Nós estarmos Vindo mais uma vez Ao teu programa Cantar pros teus telespectadores Que é um povo fiel Fiel e gosta E sabe o que é bom Por isso que ta assistindo O teu programa Mas vocês tem que vir sempre Mostrar essa autenticidade Que vocês tem No jeito de cantar De fazer a boa música É isso que tem raiz É isso que vale a pena A gente cantar Não é verdade Exatamente Acho que as coisas Do nosso Rio Grande São coisas incomparáveis Sem nenhuma pretensão Com certeza Sem nenhum ufanismo Como a gente diz Com certeza Mas vocês tem aqui Um DVD Que foi gravado Nos Estados Unidos E aí é pra dizer Que eu não tava mentindo Arbaridade Vocês estiveram lá Mas que gringo não mente Pois é Mas contem pra gente Como foi a experiência Vocês visitaram Várias cidades de lá Como é que vocês Foram recebidos Com a nossa música lá Mas bem demais Então o ano passado Em setembro do ano passado Nós fomos escolhidos A ser o grupo A representar a música Do Rio Grande Nos Estados Unidos Então a gente fez Grandes CTGs Que tem por lá E lá tem uma gauchada Especial da primeira Porque nós tocamos Em Los Angeles Embarcamos em Los Angeles No primeiro Foi no CTG Rancho Rio Grande Depois fomos Fomos a Las Vegas Depois fomos a Boston No CTG Sem Fronteiras Nova York Lá no Saudades da Minha Terra E depois terminamos Ali em Orlando No garrão dos Estados Unidos Ali né Gente O Matizes É um grupo Que tem larga Experiência musical E sem dúvida Quem levar esse grupo Para um evento Para um espetáculo Vai ficar feliz Vai ficar contente Porque eles realmente Fazem a música autêntica O que é que nós Vamos mostrar agora? Símbolo maior Do musicismo campeiro Ao nosso conhecimento É a acordeona Portanto vem Gaita Gaúcha Desse jeito Oi galera Matizes Aqui Vida no Sul Quem quiser dançar Pode dançar Quero dizer que paga a mesma coisa Não aumenta nada Vai galera Minha gaita é tão sensível Quanto uma fêmea no cio Faz parte da natureza Que o patrão Deus construiu Alma gêmea de menina Chinoca de mil desejos De boca pedindo beijo De corpo pedindo amor Se entrega pra ser amada Protegida e dominada Pra um braço De macho Gaiteiro e cantor Gaita Gaúcha Manhosa Faceira Som das bailantas É a raça Campeira Gaita Gaúcha Manhosa Faceira Som das bailantas É a raça Campeira Corrônia Já daí Vamos abrir as cores Vamos ver As duas gaitas Do Matizes Vem chacoalhete Vamos ver A gaita surgiu no baile Pra alegrar a ganchada E a madrinha Canções Feitas pra mulher amada Segredo de sol e lua Como o gamo das estrelas Que ninguém pode contê-las Quase que a peregrinação Som do mais sucro e evangelho Tempo novo e tempo velho Comungando Comungando Norteando Gerações Gaita Gaúcha Manhosa Faceira Som das bailantas É a raça Campeira Gaita Gaúcha Gaita Gaúcha Manhosa Faceira Som das bailantas É a raça Campeira Meu companheiro de cor de Oran Jefferson Vamos abrir as gaitas Vamos tocar um chacoalhado bonito Os telespectadores do Vida no Sul Povo merecem Povo bom Fale baralho de trunco Quenta trinta e três de flor E os dedos pialam requintes Na alma do tocador Tirando não sei de onde Trombetaço angelical Donde o macho mais bagual Por respeito se emociona E aprenda por mais matreira No compasso da vaneira Pensa Repensa Chore e se apaixona Gaita Gaúcha Manhosa Faceira Som das bailantas É a raça Campeira Gaita Gaúcha Manhosa Faceira Som das bailantas É a raça Campeira Vamos ver Vamos abraçar Matizes Vamos abraçar o nosso povo Que está escutando A Paulina Escobar De Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Serra Gaúcha Nosso carinho do Vida no Sul E do Matizes Terra boa Terra abençoada Obrigado Agora nós vamos para um breve intervalo E já voltamos com mais música Vida no Sul Vida no Sul Você amigo telespectador Você amigo telespectador é fumante? Infelizmente preciso te contar que só aqui no Brasil mais de 350 pessoas morrem todos os dias por causa do cigarro Parar de fumar pode transformar a sua vida Além de cuidar da sua saúde você ainda pode economizar 5 mil reais por ano deixando de fumar Quer parar de fumar e mudar de fumar e mudar a sua vida? Então você precisa conhecer o kit antifumo Benezere Um kit revolucionário Pois é completo e funciona mesmo Formulado todo com produtos naturais sem contraindicação Aprovados pela Anvisa Com ele você vai parar de fumar definitivamente em 15 dias Ele abrange todas as áreas importantes Pois elimina o prazer em fumar Limpa o seu organismo das mais de 5 mil toxinas do cigarro Cuida da ansiedade E ainda conta com um exclusivo manual Que vai te dar dicas e ajudar a cada passo do tratamento Evitando as temíveis recaídas O kit que já é um sucesso em todo o Brasil Para ficar melhor ainda tem uma super promoção Mas essa promoção é só para as pessoas decididas e rápidas Que querem mais saúde e gostam de desconto Pois as 30 primeiras pessoas que ligarem agora Para o 0800 740 4707 Vão adquirir o kit antifumo Benezere no cartão de crédito Com parcelinhas que cabem no seu bolso Um desconto de 40% A entrega grátis e ainda ganha um livro com dicas de saúde E mais um brinde especial surpresa Mas tem que correr e ligar agora 0800 740 4707 Kit antifumo Benezere Era cavalo Recultando a potrada Corro as varas da mangueira Corro as varas da mangueira No bate-patas do campo Só ficam vultos e poeira São gritos de bamo cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pamo, cavalo Toca, toca, era, era Entre potros que amancei E que sentei meu lupilho Foram baios, erruanos, sebrunos E douradilhos Já quebrei muitos tumianos Palazão, preto e tordilho De vinagre até o negro Todos pelos eu encilho Tateados elubunos Sanhos também tomei Um rusilito prateado, ei Malacaras andei São gritos de pamo, cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pamo, cavalo Toca, toca, era, era Quando os músicos tocam e cantam bonito Parece que passa tão depressa, não é mesmo? Chegamos ao final de mais um Vida no Sul Mas você que acompanha o programa Escreva pra gente, manda o seu e-mail, o seu telefone Nós entraremos em contato No nosso site também você pode curtir o Vida no Sul Que fica por aqui Com o patrocínio da Caixa Vida, Ministério da Cultura Governo Federal Realização Instituto Cultural Padre Josimo Tchau Que coisa linda Um fandango de campanha Cheiro de perfume canha Rescendendo pelas brechas Gaiteiro, um véio, um palmo de língua pra fora Chama um teclado na espora E a baixaria retecha E na puxada do fôlego O baile sacode Cada um faz o que pode Dançar do jeito que vai Esfrega, esfrega Peito, barriga e coxa Que se a bomba já tá frouxa Até a cirula já cai Eu quero ver esse fandango pegar fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, pata, gruda em cima Aperta e embaixo Né que história Eu armi, cacho, olho Eu vou me arrebentar Eu quero ver esse fandango pegar fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, pata, gruda em cima Aperta e embaixo Né que história Eu armi, cacho, olho Eu vou me arrebentar Aqui tu achou desse fandango velho, velho? Mas Deus! De arrancar toco, né? Eu vou me arrebentar 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 Eu vou me arrebentar